Sobre a nossa dupla de volantes, Iurilara e André Santos, sem comentários, volto a repetir o que eu falo em todas as partidas que o Vasco ganha. O Vasco hoje, na Série B do Campeonato Brasileiro, você, querendo ou não, tem a melhor dupla de volantes da competição. Há algum segundo volante melhor que o André? Eu tenho certeza que não. E há algum primeiro volante melhor que o Iuri? É lógico que não. Não atua, Iurilara hoje é o líder de desarme na competição. Então hoje o Vasco tem a melhor dupla de volantes da Série B do Campeonato Brasileiro e que sai de muitos times da Série A. Se tiver ali um meio campo e um ataque no mínimo organizado, o Vasco vai jogar bola do meio para frente, porque vai ter o Iurilara para defender, vai ter o Iurilara para ser a proteção do sistema defensivo e vai ter o André para ajudar no ataque, como ajudou muito nessa partida de hoje contra o Guarani. O primeiro gol do Vasco foi uma troca de passe de quatro peças. Começou com o Edmar roubando a bola na ponta esquerda, a bola foi parar no pé do Nenê, que enfiou a bola para o Iurilara, que enfiou a bola, perdão, para o André Santos. O André deu um passe na área para o Iguinaldo e o Iguinaldo fez ali meio que um corta-luz, mas tocando na bola para o Alex Teixeira sofrer a penalidade máxima. A jogada foi construída dessa forma, com o André ajudando na construção, no início dela, ajudando no ataque. E o segundo gol do Vasco foi uma roubada de bola lá na ponta direita, uma saída do André Santos, um chute para o gol e no rebote o Iguinaldo fez o segundo gol. Fez ali o gol que praticamente cravou a vitória do Vasco nessa partida. Então, dos dois gols, o André participou. Então, volto a repetir, é a melhor dupla de volante da competição. Enquanto um tem um mérito absurdo se hoje o sistema defensivo do Vasco é, querendo ou não, um pouquinho sólido que a Iurilara, o outro tem um mérito absurdo para o Vasco ser um sistema ofensivo muito forte. E quando o André não joga a bola, o Vasco é prejudicado. A gente viu isso contra o Bahia, que o André não apareceu, e o Vasco foi prejudicado. A gente viu isso contra o CSN Alagoas, que o André não apareceu, e o Vasco foi prejudicado. Mas não é por isso que também a gente tem que colocar a culpa no André quando ele não joga a bola. É um jogador jovem, de apenas 18 anos, que vai oscilar. E se está certo o André jogar a bola, está errado o Vasco depender dele para que as partidas fluam. Isso não é correto. Esse pensamento de dependência do André é bom, mas é errado. Porém, querendo ou não, é uma peça hoje mais do que fundamental para esse meio de campo do Vasco. E pelo amor de Deus, Vasco, pelo amor de Deus, André, assina logo esse contrato, que já está me dando agonia. Vê a oferta chegando, vê times aí do futebol europeu interessados, e até o momento essa renovação ainda não acontece. E, rapaziada, antes de terminar o vídeo, eu quero deixar um recado muito importante aqui do nosso parceiro A1XBET. Você que curte fazer aposta esportiva, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link e usa o código promocional que está lá também, que eles vão dobrar o valor do seu primeiro depósito. Não é brincadeira, é uma coisa muito boa todo dia que algum parceiro, que algum amigo aí, pega com a tua grana e multiplica por dois. Então, A1XBET está fazendo isso para vocês, corre lá, primeiro comentário fixado, A1XBET, parceiro aqui do canal, em um dos maiores sites de aposta esportivas do mundo inteiro. Demorou? Grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Valeu!